E aí pessoal, hoje eu vou estar mostrando para vocês como é que faz a instalação do Xenon H4, ok? Essa aqui é a lâmpada comum H4, original do carro, e essa é a lâmpada de Xenon, certo? Eu vou explicar mais ou menos como está no carro, na verdade eu vou ensinar certinho, a única coisa é que não está no carro aqui, mas eu vou mostrar passo a passo. Para você comprar, ele vem com as duas partes separadas, que é o reator e as lâmpadas, ok? Essa aqui é a lâmpada e esse aqui é o reator. Então tá, aí o que acontece? Vai pegar, não tem risco algum, vai pegar os encaixes, macho e fêmea, não tem como errar, encaixar aqui, pronto, conectou essas duas partes do reator, você vem para a próxima. Não tem como você colocar o contrário, certo? Porque ela já tem o encaixe aqui, certinho, ok? Pronto, tá montado. Aqui é o seguinte, esse conector aqui, essa tomada, é bem parecida com a do carro, é praticamente igual, a única diferença é que essa é macho e a do carro é fêmea, que é onde vai encaixado a lâmpada, certo? Então, você vai pegar, o carro vai estar com a lâmpada com o conector parecido com esse, só que fêmea, certo? Você vai remover a lâmpada que está no carro, você vai pegar esse conector baixo e colocar no lugar onde estava a lâmpada lá, para conectar lá, no lugar onde estava a lâmpada, esse conector do da fêmea lá que está lá, no carro, simplesmente isso. E ligar, vou fazer o teste lá. Isso é a instalação do lado, mas o outro lado é a mesma coisa, só repetir o mesmo processo. No próximo vídeo, eu vou estar ensinando como alterar a iluminação do xenon, ou seja, quando vem de fábrica, ele vem no baixo, ou seja, quando você liga o xenon, ele vai estar na opção lá no baixo, certo? O original de fábrica, sim. Só que eu vou ensinar você a mudar, colocar o xenon no alto, ok? Então, no próximo vídeo, eu vou estar ensinando como é que muda o xenon, vou passar ele para o alto, ok? Vou ensinar passo a passo. Então, é isso. Quem gostou, dá aquele like lá, fortalece a gente lá no canal, e vou para o próximo vídeo, ok? Forte abraço. Tchau. Tchau.